o pessoal vamos lá terceira e última parte do nosso vídeo da nossa aula de hoje aqui espero que vocês estejam acompanhando estejam gostando aí tá é qualquer dúvida só mandar no meu whatsapp manda lá no grupo que a gente vai conversando sobre isso tá jóia então vamos lá documentos pessoal são muito importantes é para se ter esse controle da carga para verificar se está tudo funcionando de acordo tá então vamos verificar quais são esses documentos que são necessários tá principalmente nós temos documentos que são pro motorista e para carga bom então vamos primeiro falar sobre os casos de documentação para o motorista vamos lá é carteira nacional de habilitação isso daí é primordial para qualquer um não temos nem o que questionar tá porque ele vai dirigir um veículo automotor é hoje em dia é não se exige mais o rg porque a cnh já tem foto tá certificado de conclusão do curso de tpp transporte produtos perigosos isso aí é imprescindível tá não se pode transportar veículo é produtos perigosos em veículos sem essa autorização e é muito importante saber que as a pessoa falar mas eu desconhecia a legislação por isso me desculpa não policial parou posto de guarda não existe essa desculpa eu não sabia legislação é obrigação sua obrigação da empresa de conhecer se você não conhecia sinto muito problema é seu você vai precisar ser punido por isso tá então a documentação do veículo em dia também certificado de registro e licenciamento do veículo no documento né de porte hoje em dia aquele branquinho o seguro obrigatório aquele dp vat é muita gente acha que não é necessário pagar mas sim ele é necessário ele precisa ser ser pago é não é facultativo e como meu nome já diz é obrigatório imposto sobre a propriedade de veículos automotores só tá em dia o ipva é e o registro nacional o número né do renaval registro nacional de veículos automotores e ainda o certificado de inspeção para o transporte de produtos perigosos a granel quando são a granel tá que é o cip a documentação para carga tá motorista precisa aportar também licença de operação para viagens ter estaduais se for o caso licença de funcionamento ou certificado de registro da polícia federal conforme necessidade aí a empresa já vai ter esse conhecimento a requisição transporte documento fiscal a ficha de emergência em caso acontecer alguma necessidade o envelope para transporte guia de tráfego declaração do expedidor do material radioativo tá isso em caso material radioativo aqueles citados anteriormente a vai transportar uma máquina de raio x sim é necessário essa declaração e ficha de monitoração da carga e do veículo rodoviário essa carga tem que ser monitorada novas legislações fique atento gente como eu falei pouco é obrigatório você conhecer legislação não existe como desculpa a eu não conhecia eu não sabia não vai ser atenuado amenizado caso você não conheça determinada legislação da legislação a ntt agência nacional transporte terrestre é responsável por classificar os produtos dessa forma bem como por definir a documentação necessária ou como acontecerá a regulamentação é importante ficar atento às mudanças de legislação que ocorrem atendendo sempre aos novos modelos que surgirem a jóia tanto para novos produtos para o que quer que seja tipos de veículos vamos averiguar quais são a os tipos de veículos que nós podemos utilizar e mais especificamente a jóia o caminhão tanque é um dos tipos mais famosos e usados especialmente para cargas que exigem atenção especial como seu corpo é metálico e de alta integridade ou seja ele é bem resistente ele permite o transporte de líquidos inflamáveis com total segurança dependendo do caso também pode ser usado para transportar gases inflamáveis ou não ao funcionar como um vaso de pressão evita reações indesejadas e com isso vazamentos e acidentes pessoal isso aqui é um só um exemplo tá essa foto que eu coloquei é só um exemplo simples mas existem muitos outros aí maiores menores é dependendo do material da quantidade varia isso tá jóia então vamos para o caminhão baú ele também é bem conhecido o caminhão baú é uma escolha popular por oferecer uma adaptação e até a criação de condições específicas para o transporte se a carga precisar ser mantida em uma temperatura mais baixa por exemplo é possível recorrer a versão refrigerada ou climatizada é então isso aí tem essa vantagem tá você pode climatizar o baú é a gente tá colocando um caminhãozinho baú pequeno aqui mas também temos vários tamanhos e você pode transportar diversos tipos de produtos aqui se tratando de produtos perigosos verificar o que pode ser transportado junto com o que tá jóia por suas dimensões também serve como elemento de isolamento para certos componentes radioativos desde que seja feito com material correto permite a movimentação rodoviária segura tá isso é bem complexo pessoal autoridades têm que ser comunicadas técnicos que tenham conhecimento específico sobre tal material sobre tal produto devem ser consultados antes de fazer transporte qualquer coisa do tipo da jóia então material radioativo principalmente não é brincadeira temos o caminhão basculante né ele tem um funcionamento móvel ideal para descarga segura e eficiente além disso tem boa capacidade e oferece boas condições de isolamento para um transporte eficiente é essa é uma opção especialmente utilizada para a movimentação de compostos minerais como minério de ferro por lei produtos do tipo são considerados perigosos pelo potencial de contaminação então os desse modelo se torna essencial lógico cobertinho com uma lona pelo menos tal mas ele causa contaminação ambiental muito grande então é necessário que se faça sempre com cuidado isso daí por isso que ele é considerado um produto perigoso tá mas o basculante neste caso é permitido o caminhão cider coloquei esse exemplo aqui ó é aquele caminhão que parece um caminhão baú mas é uma lona que cobre aqui do lado e permite rápida carga e descarga a gente vê muito caminhões de bebida com esse modelo aqui lógico que em caso de um apontamento de acidentes não é tão resistente mas oferece boa proteção o caminhão cider é bem parecido com o modelo baú e muitas vezes é usado para transportar veículos de maneira discreta no entanto sua capacidade de isolamento aliada às dimensões permite que ele seja seguro na modalidade de carga perigosa essa carroceria fechada por lona então não pode ser utilizada muita atenção para transporte de líquidos ou gases contudo produtos sólidos e embalados de modo adequado são facilmente movimentados pessoal é vamos falar rapidamente né o bitrem que ele tem essa divisão aqui no meio da da do transporte né o bitrem é uma opção formada por dois sem rebox um dois que são unidos com a ajuda de uma quinta roda de apoio na verdade esse é um modelo de carroceria a qual é transportada por um veículo do tipo cavalo mecânico cavalo esse aqui da frente ele é muito versátil e pode transportar diversos líquidos e componentes inflamáveis de autoestabilidade instabilidade tá no entanto deve respeitar todas as condições por causa do engate que pode causar vibrações então cuidado com explosivos aqui o rodotrem é também formado por semi rebox mas não se limita a dois pode ter mais como no caso aí do modelo algumas versões muito usadas tem até nove eixos tem dois quatro seis oito dez onze eixos com possibilidade de variar de acordo com as necessidades essa alternativa é de carroceria também tem como base um cavalo mecânico e utiliza lona em sua estrutura tá joia porém é bastante oferece bastante segurança especialmente relevante a movimentação pesada por último o porta container né que é aquele que transporta do porto dos portos para cá no caminhão porta container na verdade é composto por uma longa plataforma que oferece máxima estabilidade sobre ela pode ser transportado um container metálico de dimensões padronizadas os containers são padronizados o grande diferencial é que algumas cargas podem ser movimentados nessas unidades metálicas como os certos componentes radioativos inclusive é uma alternativa para o transporte multimodal como que chega o que vai para uma hidrovia a escolha do caminhão da carroceria depende portanto das demandas de cada tipo de carga ao mesmo tempo é preciso pensar nas questões de volume facilidade descarga ea segurança com relação à estabilidade certo pessoal então é isso encerrar por aqui nosso conteúdo de hoje semana que vem tem mais um pouquinho qualquer dúvida qualquer necessidade é só entrar em contato muito obrigado gente um abraço e bom final de semana